Elas transmitem sentimentos, guardam momentos únicos para sempre. Emoção que toma conta também de quem está por trás das lentes. A fotografia para mim é muito mais do que um registro, é demonstrar o sentimento que a pessoa está vivenciando naquele momento. Por isso que os registros que eu costumo apresentar nas minhas exposições são dos sentimentos e como as pessoas estão se apresentando, o que elas estão vivenciando naquele momento. A fotografia existe desde o século XIX. A beleza registrada pelo olhar do fotógrafo conta com a ajuda das lentes. Mas não basta apenas um bom equipamento. Da pólvora ao filme até o cartão de memória. Durante anos a fotografia se modernizou e incorporou tecnologias. Hoje em dia qualquer pessoa pode tirar fotos. Mas só o olhar de um profissional garante o clique perfeito. Posso dizer que se você pegar uma câmera digital, uma câmera profissional, entregar na mão de uma pessoa que não tem intimidade para produzir fotos, e entregar um celular para um profissional, o resultado final vai ser totalmente diferenciado. O profissional com certeza ele vai, independente de uma lente fixa, ele vai trazer bons resultados com a fotografia. Seu Navarro faz parte da história fotográfica de Manaus. Ele ajudou a abrir o primeiro laboratório de revelação em cores do norte do Brasil. Através da visão do empresário, o dono da empresa, ele era uma pessoa muito visionária em termos de conhecimento, tecnologia e pesquisa. Então viajava muito para o exterior, sobretudo a Europa, e ele via os novos lançamentos, as novas ideias da Europa, e muitas dessas ideias trouxe para o Brasil. A coleção de câmeras mostra um pouco da história do profissional na fotografia, um amor que passou de pai para filho. Muitas imagens, no caso, nós participamos, inclusive, quando pequenos, no laboratório de revelação, nós vimos a própria imagem sendo feita. Isso foi criando uma paixão. Claro que a nossa atividade hoje não é exclusiva de fotografia, não vivemos da fotografia, mas temos registros de fotografia e gostamos muito da fotografia. As novas gerações de fotógrafos têm que se adaptar às tecnologias. Algumas mudanças são boas, mas outras trazem preocupações. A cada dia tem coisas novas, a tecnologia avança praticamente de um dia para o outro. Tem celulares hoje que tem 108 megapixels de resolução e a cada dia você tem que se reinventar. Você tem que criar novas oportunidades, criar uma nova visão dentro daquilo que você desenvolve com a fotografia. O avanço da tecnologia, inclusive na fotografia, está em uma evolução muito rápida. O que nós estamos vendo hoje, daqui a vários meses, é um pouco diferente. Então, esse processo está tornando que hoje qualquer pessoa com equipamento simples, celular, faça um trabalho quase à altura de uma pessoa mais profissional. Então, isso está tirando, às vezes, campo. Seja analógica ou digital, em filme ou no computador, a fotografia é a pintura de luz feita pelos olhos do artista, o fotógrafo. Então, isso está tirando, às vezes, aqui embaixo. E aí, essa pessoa que você já conhece.